Música Diga meu bem porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Da última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Perdi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados feito o sol e o luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Da última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Perdi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorou muito tempo, em prantos voltou Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separado Não podemos viver separados feito o sol e o luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Valeu galera, forte abraço ao Sérgio Souza Valeu, ótima semana a todos aí Ótimo domingão Uma semana abençoada pra todos meus amigos e familiares Aí da região Carbonífera, Charqueada, São Jerônimo Conde Toda a galera aí daqui da Grande Porto Alegre também Canozes, Teio, Sapucaia, Novo Hamburgo Valeu